Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Afonso, estudante do nono semestre de matemática na URSS. E hoje eu vou falar sobre a teoria de Ramsey e os problemas somados. Meu orientador é o professor Roberto Freitas Parente. Então, vamos começar. Então, inicialmente, o que é a teoria de Ramsey? Vamos dizer, primeiramente, o que é uma caracoloração das arestas em gráfico. É uma função que você pega as arestas de um gráfico e atribui uma cor a cada uma delas. Normalmente, a gente usa um APK para representar as cores, só para não carregar muita anotação. Para simplificar, quando a gente fala de dois colorações, a gente usa as cores vermelho e azul. Como nos exemplos abaixo, a gente tem aqui uma coloração do K5, com as cores vermelho e azul, e aqui a gente tem uma coloração do K6. A título de informação, o K5 é o gráfico completo com cinco vértices, que a gente... Todos os vértices são ligados em específico. Então, a teoria de Ramsey estuda, em geral, determinados padrões que ocorrem em determinadas estruturas. O número de Ramsey e RK é o menor inteiro N, só que toda a coloração... Dois colorações do KN contêm uma cópia monocromática de KK. A saber, R3 é igual a 6. Ou seja, se você pintar um gráfico com seis vértices completos, com duas cores, você sempre vai ter um triângulo ou azul ou vermelho. E o que são esses problemas de soma zero? Em teoria dos números, os problemas de soma zero são problemas combinatórios em relação à estrutura de grupos abelianos finitos. Ou seja, dado um grupo abeliano G e um inteiro positivo N, temos que o menor inteiro K, tal que toda a sequência de elementos de G que possui tamanho K, possui N termos cuja soma é zero. Então, a gente escolhe uma determinada quantidade de elementos e, se a gente somar todos os elementos, vai dar zero. Um resultado clássico é o Teorema de Erdogan, de 1961, que diz que se a gente pegar uma sequência com dois M menos um resíduos no módulo N, então existem N índices. A gente pode escolher N índices lá dentro. De forma que, se a gente somar todo mundo, vai dar zero no módulo N. Como é que a Teorema de Ramsey e os problemas de soma zero se relacionam? Quando a gente escreve a função de coloração, a gente também pode usar grupos ao invés de cores para a gente encontrar novos resultados de soma zero. Então, a gente define o número de Ramsey soma zero da seguinte forma. Se a gente pegar um gráfico com N arestras em um grupo ciclo abeliano de ordem K, a gente pode definir o número de Ramsey soma zero, R, G, Z, K, como o menor inteiro T, só que toda a ZK coloração das arestas de KT, ou seja, a gente pegar a função e atribuir um número para cada aresta do KT, existe uma cópia de G com a propriedade de que, se a gente somar todos os rótulos das arestas, vai dar zero no módulo K. Então, o objetivo geral da pesquisa é estudar números de Ramsey soma zero em estrelas. Estrelas são esse tipo de gráfico aqui, que tem um vértice no meio e ele se liga a outros vértices. A gente chama esse primeiro de K1,6, que ele se liga a três vértices. A gente tem o K1,4, que se liga a quatro, e o K1,5, que se liga a cinco vértices. Sim, resultados. O resultado principal estudado até agora foi o teorema de Biela-Stopp de Dierk, de 1992, que diz que se a gente pegar N inteiro par, e fizer uma aplicação do K2M-1 no VM, então existe uma estrela, K1M, com arestas, tá, esquece, se a gente pegar o rótulo de cada uma dessas arestas, ou seja, o número atribuído a cada uma dessas arestas, e somar, vai dar zero no módulo M. Esse resultado está no artigo, onde é erro do K2M-1, que é o 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 K2M-1, O próximo passo da pesquisa é estudar o artigo 1.0, Ramsey Números Estados, do IEF-Cyron, e lá possui resultados mais robustos sobre o número de Ramsey somar zero. Entre eles, o seguinte resultado, que é do Kyron. Se a gente pegar NK inteiros positivos com K dividido no N, o R1N, o ZK, é N mais K mais 1, caso NK seja um zero, módulo M2, e N mais K, caso contrário. que explicita qual é o número de Ramsey somar zero para a estrela, numa aplicação para o grupo aditivo dos inteiros, no módulo K. Então, as referências são esses dois artigos, do Cairo, do Bielestock e do Dierka. Então, muito obrigado, e fiquem agradecimento para a UFPA, para a CNPq e para o PIB. Obrigado.